A Comissão Especial que analisa o projeto de lei complementar 9074 realiza audiência pública na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O projeto tem o objetivo de regularizar áreas próximas a rodovias, ferrovias, arroios, rios e similares. A Comissão Especial é composta pelos vereadores Valdir Oliveira, como presidente, Ademar Pozobon, vice-presidente e Deile Silva, relator. Mais informações sobre as atividades da Comissão Especial e sobre o projeto de lei complementar você pode obter no site da Câmara, aí na sua tela.